Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar da treta que aconteceu nos bastidores de Big Little Lies e assim, em como a indústria, né, ela é problemática quando se trata de mulheres. A gente teve a primeira temporada de Big Little Lies e a gente teve o Jean-Marc Vallée como diretor da série e ele fez um trabalho excepcional. Inclusive, pra quem conhece o trabalho dele, ele é muito minucioso na sua edição, né, na forma como ele faz a montagem da série. E a montagem acaba sendo um fator essencial pra forma como a história é contada. Só que o Jean-Marc Vallée, ele também foi dirigir Sharp Objects. E aí, durante o processo da produção, da direção, enfim, e da finalização de Sharp Objects, as pessoas envolvidas na primeira temporada de Big Little Lies voltaram e foram fazer a segunda temporada. Então ele acabou não sendo diretor da segunda temporada de Big Little Lies. E aí eles chamaram a Andrea Arnold, que é uma ótima diretora, uma grande diretora, que tem um trabalho, assim, muito particular também. Ela fez muitos filmes indie, né, e todos muito reconhecidos dentro do circuito. E assim, ela era uma mulher dirigindo uma série com todas as protagonistas mulheres, então, com produtoras mulheres, então, era uma adição interessantíssima. O que eu sabia é que o Jean-Marc Vallée voltou pra fazer a finalização da série, pra terminar a montagem e dar a cara dele pra montagem da série, porque era muito essencial. Foi o que ele disse. Só que saiu uma matéria na IndieWire contando dos problemas de bastidores de Big Little Lies. E assim, as coisas foram muito mais complicadas e muito mais problemáticas do que o Jean-Marc Vallée deu a entender. Porque ele, fazendo divulgação, né, de Sharp Objects, vai sair o DVD, enfim, teve várias coisas no último mês sobre Sharp Objects. E ele comentou sobre Big Little Lies e ele comentou sobre o fato dele voltar pra ilha de edição. Só que ele não comentou que, na verdade, ele não voltou só pra ilha de edição. E que, assim, na entrevista ele disse que a Andrea Arnold tinha um jeito de filmar muito parecido com o dele e tal, e que isso acabaria sendo visto em Big Little Lies, na segunda temporada de Big Little Lies. Mas, na matéria de hoje da IndieWire, a Andrea Arnold não comenta, mas o pessoal que trabalhou com ela em Big Little Lies comenta e as coisas foram muito mais problemáticas. Ela fez a série, ela filmou em torno de 40 dias de filmagem com a equipe. Reese Witherspoon e Nicole Kidman fizeram posts no Instagram dizendo como tinha sido incrível trabalhar com ela, a diretora incrível que ela era. Só que o que aconteceu? Depois dela filmar tudo e começar a fazer o processo de edição da série em Londres com a sua equipe, a HBO junto com o David Keeley. David Keeley é um showrunner, né, ele é um roteirista, ele já criou grandes séries, ele criou uma das minhas séries de comédia favoritas chamada L. McBeal. Muito tempo atrás. E ele é o showrunner de Big Little Lies. Ele criou essa segunda temporada junto com a Liane Moriart, porque o livro tinha todo o arco da primeira temporada e a segunda temporada tem novas histórias. Então ele criou junto com a autora do livro todo o arco narrativo dessa segunda temporada de Big Little Lies e ele roteirizou toda a história da Liane Moriart para as telas. E ele junto com a HBO, né, que foi... foram essas pessoas que decidiram fazer a segunda temporada, porque inicialmente Big Little Lies seria uma minissérie. Ele foi lá e pegou o Valet. Já estava combinado isso. Olha só, e a Andrea Arnold não ficou sabendo desse pequeno detalhe. Eles chamaram o Valet. O Valet filmou mais 17 diárias. São mais 17 dias. O que significa que ele refilmou algumas cenas para ficarem com a cara dele. Ou seja, ele anulou o trabalho dos 40 dias da Andrea Arnold. Ela se jogou naquele projeto, ela deu a sua cara para o Valet chegar e refilmar as cenas. Mas não termina aí. Ele acabou indo para a sala de montagem. Até aí todo mundo sabia. Ele foi para a ilha de edição, né, e ele pegou e refez tudo que o Andrea Arnold tinha feito. Então assim, ok, tudo bem que ele faz um trabalho incrível. Ele é um diretor e um montador maravilhoso. Mas se contrataram ela para dirigir essa segunda temporada, a temporada deveria ter a cara dela como diretora. Quando você é diretor de algum produto audiovisual, você dá a sua cara àquele produto. Tudo bem, ela podia ter influências da primeira temporada. Mas de qualquer forma, ela é um artista. E a partir do momento que ela é um artista, querendo dirigir alguma coisa. E assim, a Arnold não escreve, não está fazendo nada disso. Ela só pegou o roteiro do David Keeley e levou as telas, sabe? E escolheu com o diretor de fotografia qual a melhor lente, como seria a luz, quais seriam os planos, como ela queria contar aquela história por imagens. E obviamente, numa série que metade das cenas você vê personagens conversando, né, sempre em mesas, em sofás, em ambientes assim, que em teoria não te dá tanta liberdade de criação. Mas como ela é uma diretora muito criativa, ela tentou pegar todas as cenas que estavam no roteiro e trabalhar isso de forma criativa, inovadora e enfim. E a questão é que vários homens se juntaram e anularam o trabalho dela. Porque quando o Jean-Marc Valé refilmou várias cenas, quando ele resolveu colocar mais 17 diárias, inclusive aumentando o gasto, né, que a HBO teria, ele estava dizendo que o produto era dele e que a cara de Big Little Lies seria dele. E aí ele foi pra ilha de edição e deu mais ainda a cara dele. Então, eu, que tinha sido uma das pessoas que ficou super empolgada de ver o nome do Jean-Marc Valé nos créditos dessa segunda temporada e de ver que ele ia ali, né, que ele estava editando, ou seja, a gente ia ver aqueles cortes interessantes, as inserções que ele coloca. Eu deixei de ficar tão empolgada porque se fala tanto, né, da era do Me Too e de ver mais coisas dirigidas por mulheres e ter mais protagonismo feminino. E a partir do momento que vários homens se juntam pra anular o trabalho de uma mulher, isso não empodera mulheres. Numa série onde temos cinco protagonistas femininas, onde tivemos novas adições nessa segunda temporada que são femininas, né, a personagem da Mary Streep tá aí pra isso, numa série onde a gente tem produtoras mulheres, é muito triste ver que a indústria ainda tá diminuindo o trabalho de mulheres. Mas não acaba aí. A IndieWire foi, botou essa matéria, né, divulgou essa matéria, a gente pôde ler e ver, né, esse absurdo. Mas aí vários fãs da série fizeram o quê? Começaram a culpar a Reese Witherspoon e a Nicole Kidman, que são atrizes da série, né, atrizes famosas é rimas de Hollywood, e que são produtoras da série. Originalmente foram as duas que foram atrás da Liane Moriarty pra adaptar o livro pra televisão. Na verdade, elas queriam fazer um filme e acabaram vendendo pra HBO no que a Reese chama de um filme de sete episódios. Foi filmado como um filme grande e que eles dividiram. Mas, obviamente, a gente agora tem uma série com mais de uma temporada, é realmente um produto de televisão. E aí, as pessoas estão culpando as duas por isso. Primeiro, né, essas pessoas não têm nenhuma noção de como funciona a indústria, sabe, televisiva americana, e como, num caso desse, a HBO, ela tem um papel essencial nesse tipo de situação. E, obviamente, o showrunner, porque elas podem ser produtoras, elas têm alguma voz. Mas o showrunner é o David Keeley. É ele a pessoa que escolhe o encaminhamento da série. É ele que também escolhe se o Valet pode voltar. É claro, o Valet é produtor da série também. Mas eu acho muito problemático a gente estar numa situação de opressão feminina, estar reclamando de opressão feminina e estar culpabilizando mulheres. Mulheres que, inclusive, lutaram pra ver mais mulheres nas telas, sabe? A Reese Witherspoon, há anos, vem lutando pra colocar mulheres na tela, sabe? Ela criou a própria produtora e ela já fez muito pra indústria audiovisual nesse sentido, sabe? Ela tem sempre dado protagonismo pra outras mulheres. Muitas vezes, ela nem estando na tela. E a Nicole Kidman, além dela também ter criado a sua própria produtora, ela tem uma regrinha básica, sabe? De trabalhar com diretoras sempre. Então, ela vem muito antes de coisas que estão existindo agora, sabe? De projetos, assim, pra que as pessoas trabalhem mais com diretoras mulheres. A Nicole Kidman, ela diz que, tipo, ela vai trabalhar, ela tem uma porcentagem a cada, sei lá, dois filmes com homens, ela faz questão de trabalhar com a mulher, com a diretora mulher. Então, assim, é muito problemático a gente ver as pessoas numa situação de opressão feminina culpabilizando mulheres pela situação problemática. Então, assim, a gente também, como fã, como consumidor de produtos audiovisuais, a gente tem que criticar as coisas que acontecem, óbvio, mas a gente também tem que ter noção de que, assim, a gente é importante. E o diálogo, o debate que a gente gera também é importante. Então, se a gente tá gerando um debate onde a gente tá culpabilizando mulheres, a gente tá fazendo um desserviço também. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, enfim, tem muita gente pra se culpar nessa história. E eu acho que as últimas pessoas que a gente deveria tá culpando e que a gente deveria tá falando são as atrizes e produtoras que fizeram um livro escrito por mulher e pra tela, sabe? São as produtoras, as atrizes que fizeram questão de colocar mulheres como protagonistas. Então, enfim, me conta aí se você já sabia dessa treta. Eu fiquei muito chateada, muito decepcionada, mas fala aí o que é que você achou, o que é que você tá achando também dessa temporada de Big Little Lies, que, assim, né, fica claro porque a série tá meio que oscilando entre as características de filmagem, né, dentro dos episódios. Mas, assim, comenta aí embaixo, fala o que é que você acha do Jean-Marc Vallée, da Andrea Arnold, de toda essa confusão. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque eu tô sempre debatendo esses assuntos, assim, sobre Hollywood e empoderamento feminino, questões raciais, enfim. É isso. Tchau!